Será que tudo isso que aconteceu na minha vida, não foi coisa da minha cabeça, do meu coração, da minha vontade própria? Será que eu estava tão certo da promessa de Deus assim, quando eu deixei tudo para fazer o que Ele havia me mandado? E essas palavras começam a derreter o nosso coração. Não, começam a colocar uma nuvem entre você e a promessa de Deus. Começam a levantar gigantes que estão na terra, que Deus te disse que seria sua. E muitas vezes você começa a olhar para o gigante e você não pode ver Deus. Porque entre você e Deus existe uma barreira. A barreira da dúvida, a barreira do coração derretido por palavras de pessoas que não entendem que algumas coisas você precisa passar. Pedro não entendia que Jesus tinha que passar por aquilo para que a promessa fosse cumprida em mim e em você. A promessa foi feita lá em Gênesis 3 e 15, quando Deus disse que levantaria um homem que pisaria a cabeça da serpente. Eles conheciam a palavra, eles conheciam a promessa, eles aguardavam o Messias, mas não queriam que acontecesse nada, porque eles olhavam as coisas carnalmente. Eles falavam, se Jesus morrer, como é que Ele vai nos salvar? Da mesma forma, talvez esteja você, se isso acontecer ou se aquilo acontecer, como é que a promessa vai se cumprir? Deixa eu te dizer, pare de olhar para os istos e aquilo e comece a enxergar a promessa e ver o tamanho do seu Deus, porque Ele fez a promessa. E a Bíblia diz que Ele é mais poderoso do que todas as coisas que há no universo. Aleluia! O salmista no Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não é gigante porque Ele não é criatura, Ele é o Criador de todas as coisas. Quando eu vejo Isaías 43, eu vejo Deus usando a boca do profeta e dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá, diz o Senhor? Ninguém pode impedir. Quando os anjos visitaram Abraão, lá nos carvalhais de Manre, quando Sara riu-se deles, quando Sara riu da promessa de Deus, eles disseram, haveria, aleluia, haveria alguma coisa demasiadamente difícil ou impossível para Deus? Eu te pergunto nessa manhã, há alguma coisa impossível para o seu Deus? Porque você muitas vezes se derrete e não vê a promessa se cumprir, a promessa vai se cumprir na sua vida. A promessa vai se cumprir na sua vida. Aleluia! Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Para que temer? Para que ter medo da situação? Para que temer a economia? Para que temer a lei que não é para o justo, é para o injusto? Para que temer se Deus está conosco todos os dias da nossa vida? Até a consumação dos séculos. Para que temer se as coisas vão se cumprir assim como Ele prometeu? A única divisão que faz que existe entre você e a promessa, é o tempo. Mas deixa eu te falar, Caleb esperou 45 anos, porque ele não usava relógio. O relógio de Deus é diferente. Ele confiava no relógio de Deus. Nós contamos horas, segundos, minutos, dias, semanas, meses, anos, séculos, décadas, e ficamos, será, quando que isso vai acontecer? Já se passaram dois anos! Já se passaram quatro, dez, e aí parece que não vai acontecer. Você está preocupado com o relógio. Deixe que o tempo para você é tempo, mas para Deus é ensinamento. Ele está te ensinando quando é que você vai estar preparado para receber a promessa. E você pode dizer, ah, daqui dez anos não precisa mais. Já vou estar velho. Não vou estar conseguindo mais andar direito. E eu trago mais uma vez, Caleb, para você, assim como eu era, com a idade de 40 anos, assim eu estou hoje, pronto para receber a promessa de Deus. Não importa quanto tempo passe, esteja pronto para receber a promessa de Deus. Não importa que demore no seu calendário, no calendário de Deus é o tempo certo para você. Não se esqueça, que você vai ter que passar. Jesus aqui nos ensina que Ele tinha que passar pelo que Ele precisava passar, para que a promessa se cumprisse. A promessa precisava se cumprir. Agora, eu aprendo uma outra coisa nessa lição. Quando Pedro falou isso com Jesus, você acha que Pedro queria desviar Jesus da cruz, porque ele não queria que a promessa se cumprisse? Não. Pedro era explosivo, ele era emotivo. E muitas vezes, quando a gente deixa a emoção falar mais alto, nós podemos abrir portas para o diabo trabalhar através de nós. Eu fico imaginando Caleb e Josué, quando Moisés escolheu aqueles 12 espias, um de cada tribo, depois você lê lá na sua casa, números 13 e 14. quando Moisés escolheu aqueles 12 espias, um de cada tribo de Israel, e mandou que eles fossem lá, para espiar a terra. E eles foram e voltaram, e aí, quando eles foram dar o... não é report, quando eles foram dar o resultado, dar a... reportagem, sim, quando eles foram reportar lá para Moisés, e dizer, olha, eu... Moisés pegou o primeiro, falou, e aí, o que você acha? Rapaz, o negócio lá é feio. O que que tem lá? Ó, a terra é até boa, mas tem gigantes, os filhos dos anaquins estão lá, os filhos dos anaquins, os filhos dos gigantes estão lá, e foi chamando de um por um, de um por um, de um por um, os dez primeiros, pelo amor de Deus, só, só viram coisa ruim, os anaquins, os filhos dos gigantes, e nós pequenos, e o pastor disse hoje aqui, que quando você vê o gigante, com seus próprios olhos, você começa a se comparar com ele, você vê o quão pequeno você é, o gigante, e nós, o gigante, e nós, e foi descendo até o ponto de você ficar pequenininho perto dele, e aí, chamou Josué e Caleb, o que que vocês viram? Rapaz, nós vimos uma terra que manda leite e mel, do jeito que Deus os prometeu, e lá, olha, para você ter ideia, bater um cacho de uva, o povo tem que carregar em dois, que é muito grande, olha, tudo de bom a terra, vamos lá, mas Moisés, ele era justo, e ele, olhou aqueles dez, que falou não, e aqueles dois só, falando sim, e o povo, já ficou todo, como ouvido, e eu imagino, se Josué e Caleb, tivessem usado a emoção, eles iam brigar, com os irmãos dele, vocês são tudo, um bando de mole, vocês são mole demais, vocês não querem possuir o que Deus prometeu, ia virar uma...